Seguir viagem, tirar os pés do chão, viver a margem, correr na contramão, a tua imagem e perfeição, segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário, se dizem que estou louco, fazendo tudo ao contrário, eu digo que é preciso, eu preciso, é necessário, seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Seguir viagem, tirar os pés do chão, outros ares, sete mares, voar, mergulhar, e nos dá coragem, não é o mar, nem o abismo, é a margem, o limite e sua negação. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário, se dizem que é loucura, eu provo o contrário, e digo que é preciso, eu preciso, é necessário. Seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Seguir viagem, tirar os pés do chão, Seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem Não foi assim Que eu sonhei a nossa vida A despedida seria até logo mais Mas a vida não permite ensaios Não há raios antes do trofone Não olhe pra mim como se eu fosse invisível Como se fosse possível Enxergar nessa escuridão Não olhe pra trás Odeio despedidas Diga até mais Mesmo se for adeus Eu, você e mais ninguém Só nós dois Nada mais a nosso favor Eu, você e mais ninguém Um mundo estranho Queimava sonhos ao nosso redor Eu e você Não foi assim Que eu sonhei a nossa vida A despedida Seria até logo mais Mas numa guerra Ninguém mede consequências Mas a gente erra Depois pede perdão Eu, você e mais ninguém Eu, você e mais ninguém Só nós dois Só nós dois Ninguém mais Ao nosso redor Não podia Durar pra sempre Não podia Não podia Ter sido diferente Não podia Ter sido melhor Eu e você Eu e você Eu e você E mais ninguém Só nós dois E nada mais Eu e você E mais ninguém Só nós dois E nada mais Eu e você Nada mais, nada mais Eu sei, mas ninguém Só nós dois e nada mais Nada mais, nada mais Eu sei, mas ninguém Eu sei, mas ninguém Não chame de fracasso Eu só estava vivendo Eliminando possibilidades Ouvindo com atenção Os gritos da torcida Os sinos da catedral A palavra omitida O hino nacional Se eu tivesse a força Que você pensa que eu tenho Não chame de derrota Eu só estava tentando Eliminando possibilidades Ouvindo com atenção Os motores, os tambores O pulso, o coração Um mundo de silêncio Antes da explosão Se eu tivesse a força Que você pensa que eu tenho Mas se eu tivesse metade da força E você pensa que eu tenho Não foi um erro não Eu só estava querendo Esgotar alternativas Eu só estava vivendo Meus dias Os melhores dias Meus dias Meus dias Meus dias Meus dias Se eu tivesse mais tempo Todo tempo do mundo Mas se eu tivesse o tempo E você pensa que eu tenho E você pensa que eu tenho Se eu tivesse metade da força Se eu tivesse a força Que você pensa que eu tenho Se eu tivesse a força Que você pensa que eu tenho Ah, se eu tivesse toda essa força Que você pensa que eu tenho Ah, se eu tivesse metade da força E você pensa que eu tenho E você pensa que eu tenho E você pensa que eu tenho Quero a força mais forte Quero a parte mais doce Quero que eu tenho Quero que eu não conheço O que não tem preço Então vem Uh, então vem Uh, então vem Quero que você venha Quero que você venha O inevitável é sempre o melhor Uh, então vem 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 E o povo tá pra querencia, cansei da violência, tô bem, tô bem, não é o que dizem, tudo bem. Até onde a vista alcança, não vejo ninguém, nos dois lados tá balança, tudo bem. E o povo tá balança, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem. E o povo tá balança, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem. E o povo tá balança, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem. E o povo tá balança, tudo bem, não é o que dizem, tudo bem. Te encontrei Doze horas a mais de uma semana Buscam as luzes do mundo de caçar Doze meses, o laço vai o ano E o outono parece não passar Será Doze horas a mais de uma semana Te encontrei depois de tanto tempo Vidas passadas e meses passadas em tempo Olho para o lado e não te vejo Eu já não sei o que é verdade e o que é desejo Será que você resistirá? Será que dá imaginação? Muitas vezes fantasmas só vem O que mais vou preciso para ser feliz Meu coração visionário tá legal Muitas vezes fantasmas só vem O que mais vou preciso para ser feliz Será que dá imaginação? 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 Será que você Será Eu que não fumo, eu queria um cigarro Eu que não amo você Me vive em si, dez anos ou mais Nesse dia Senti saudade Vontade de voltar Fazer a coisa certa Aqui é o meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, eu queria um cigarro Eu que não amo você Me mereci, dez anos ou mais Nesse dia Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra inventar o inverno Entra pela porta que você deixou aberta ao sair O certo é que eu dancei Sem querer dançar E agora já nem sei Qual é o meu lugar Eu que não bebo, pedi um conhaque Eu que não fumo, eu queria um cigarro Eu que não amo você Eu que não bebo, pedi um conhaque Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra inventar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta ao sair Eu que não bebo, pedi um conhaque Eu que não me lembro Eu que não bebo, pedi um conhaque Eu que não bebo, pedi um conhaque Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Me mereci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um cunhaque Pra enfrentar o inverno Entra pela porta que você deixou aberta ao sair Entra pela porta que você deixou aberta Entra pela porta que você deixou aberta ao sair Será que você entenderia Que há um tempo certo para tudo Cedo ou tarde chega o dia Se eu fosse sem dizer palavra Será que você escutaria o silêncio te dizendo Que a culpa não foi tua É que eu nasci com o pé na estrada Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Fiz bandeira desses trapos Deborei com crédito e asfalto Fiz bandeira desses trapos Deborei com crédito e asfalto Tenho feito o meu caminho Volta e meia Volta e meia fico só Reconheço os meus defeitos E o efeito dominó E o efeito dominó Fiz bandeira Fiz bandeira desses trapos Deborei com crédito e asfalto Fiz bandeira desses trapos Deborei com crédito e asfalto Fiz o meu caminho Deborei com crédito e asfalto Fiz o meu caminho Deborei com crédito e asfalto Fiz bandeira desse trapos Numa jaula qualquer Do prédio em frente ao teu Vive a bela fera, adormecida mulher Tu só pensas nela, ela só toma sol De madrugada quando nada é imoral Numa janela qualquer do teu zoológico moral Vive um novo pico, um selvagem animal No fundo é bom sujeito, compre condicional De madrugada quando nada é ilegal E o que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração E lava tua alma, lava de vulcão O que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração E lava tua alma, lava de vulcão O curto circuito, o teu ciclo social Apaga toda tua memória, precaute total O porta-retrato, o prado no chão E o que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração E lava tua alma, lava de vulcão O que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração O petróleo das feias, panelas de pressão Transborda porão 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E... 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 E...